Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vou fazer pra vocês uma resenha comparativa que eu tinha prometido que eu ia fazer entre dois corretivos da MAC, o Estúdio Finish Concealer e o Pro Longwear Concealer, os dois meus são na cor NW25 Eu coloquei, agora eu já estou com outra maquiagem que aliás eu gravei pra vocês também, que deve ir no ar essa semana Mas eu coloquei hoje de manhã um deles em cada olho, foi assim na verdade, um em cada olho E eu gravei de manhã como que eu apliquei eles e como eles ficaram em cada olho Depois eu fui pra faculdade e depois de cerca de 6 horas eu gravei de novo mostrando como ficou cada um E tirei fotos pra mostrar pra vocês o antes e o depois Então, aí eu vou dar essa mausinha pra vocês Bom, aí tá o meu carão de manhã com o rosto inchado ainda e sem nenhuma maquiagem com olheiras enormes de sono Então pra tentar arrumar o estrago eu vou pegar agora o meu corretivo Estúdio Finish da MAC Ele é bem cremosinho, como dá pra ver aí, e eu gosto de aplicá-lo com o dedo mesmo Eu uso o anelar, que é o dedo mais fraquinho E eu aplico diretamente onde tá a olheira, tentando focar um pouco mais onde é mais escuro Mas dando uma esfumadinha pra baixo Aí parece que eu tô fazendo bastante força no vídeo, mas eu não tô Eu passo bem levinho assim, eu só preciso de força suficiente pra dar uma espalhada E ele esconde bastante as olheiras, como deu pra ver ali O cara vai pegar o Pro Longwear E aí dá pra ver novamente como eu batalho contra essa embalagem Porque, ó, sempre sai muito mais produto do que eu quero E eu não tenho como controlar isso Eu gosto de passá-lo com um pincel de base, que não vai absorver tanto produto E sobrou bastante na minha mão, como vocês podem ver E daí eu tento dosar primeiro, dando batidinhas, quanto produto eu vou precisar E depois eu dou uma limpadinha no pincel do que sobrou E sobrou bastante no pincel também Então eu peguei um lencinho, tirei o que tava da minha mão Tirei o que tava no pincel E aí vai dar pra ver o tanto que ficou no lenço Daria pra passar em três pessoas a quantidade que saiu Mas fazer o que, né? Agora com o pincel limpo Eu espalho esse corretivo que eu já apliquei E conforme eu passo, ele já vai meio que secando e aderindo bastante a pele Então com ele, assim, você não pode esperar muito pra deixar pra esfumar muito depois Porque ele vai aderindo e depois você não consegue mais esfumar, assim Só tira se lavar o rosto É bem fortinho Mas justamente é isso que faz ele fixar na pele A parte de dentro eu gosto de esfumar com o dedo E tá aí os dois olhos Eu assentei os dois com o meu Mineralize Skin Finish Natural da MAC Passei ele no meu rosto inteiro Passei um blush e um gloss Mas eu não passei mais nada no olho Não passei rímel, nada Porque eu não queria que afetasse a qualidade do corretivo 8 e 10 da manhã eu saí de casa E tá aí a foto do Pro Longwear E essa foto do Mineralize Que eu achei que deu uma cobertura um pouquinho maior do que o Pro Longwear Mineralize não, perdão O Studio Finish Aí 6 horas e meia depois As duas e 37 Eu tô mostrando aí o Studio Finish E aí o Pro Longwear Que acabou se saindo um pouco melhor Ele ficou aí com uma cobertura um pouco maior Esse daí é o Pro Longwear Com uma cobertura bastante boa E o Studio Finish acabou saindo um tanto E a coisa mais óbvia entre eles é a consistência O Studio Finish Ele é cremoso Dá pra ver? Deve ter dado pra ver no vídeo também Enquanto que o Pro Longwear é líquido Isso não necessariamente quer dizer que é uma coisa boa ou ruim assim Vai do que você gosta mais de usar Eu acho que pro dia a dia Usar um corretivo cremoso fica mais prático Pra aplicar com o dedo mesmo E pra ir em festas o líquido deixa um acabamento melhor Deixa um acabamento muito mais homogêneo Ainda em relação a consistência Devido ao fato desse daqui ser cremoso Ele acaba deixando uma camada um pouco mais grossa de corretivo O que pode fazer com que o corretivo craquele No verão eu não tenho problema desse corretivo craquelar Mas no inverno quando ele parece que fica um pouquinho mais consistente Por estar mais frio mesmo Ele acaba craquelando um pouquinho assim nos meus olhos Mas por isso eu acabo usando ele muito mais no verão do que no inverno Bom, quanto ao modo de aplicação Você pode aplicar o Studio Finish com o dedo Ou com um pincel de corretivo Mas o acabamento dele com o dedo fica muito melhor Já o Pro Longwear Ele é muito líquido E ele espalha muito pra você passar com um pincel de corretivo Mas pra passar com o dedo Ele acaba grudando muito mais no dedo do que na pele Ele adere muito à pele muito fácil Então o melhor é passar ele com um pincel sintético de base Seria um pincel de base comum Porque aí ele acaba espalhando mais homogeneamente E não gruda no seu dedo Não transferia um galinho O que de novo, dá um acabamento melhor Mas pro dia a dia é um pouco menos prático Quanto à cobertura Deu pra ver no vídeo A cobertura dos dois é muito parecida na hora que você passa Eu achei ainda pessoalmente Que a do Studio Finish ficou Com uma cobertura um pouquinho maior Eu acho que no vídeo Não pareceu tanto Mas porque a cobertura dele também ficou um pouco heterogênea Mas no geral A cobertura do Studio Finish No momento que você passa o corretivo É um pouco maior do que a do Pro Longwear Mas também é um pouco mais artificial Porque não deixa tão homogêneo Porque dá uma Deixa uma acabada um pouco mais grossinha de corretivo Bom, quanto à duração Os dois eu testei eles por 6 horas E os dois tiveram uma duração muito boa Nenhum dos dois saiu muito Transferiu, nada assim Eu também não fiquei pondo a mão no olho Nada, porque eu não tenho esse costume De ficar coçando o olho Ou passando a mão no rosto toda hora Mas Os dois tiveram uma duração muito boa O que eu percebi é que ao passo Que na hora que eu passei Parecia que o Studio Finish Estava com uma cobertura maior Quando eu fui ver Depois de 6 horas Parecia que o Pro Longwear Estava com uma cobertura maior Quer dizer que o Studio Finish Acabou saindo um pouco mais do que o Pro Longwear Mas foi pouca coisa Mas de novo Ele durou Quer dizer, eu testei ele por 6 horas E talvez se você usasse por 8 horas 10 horas O Pro Longwear Se mostraria assim Com uma diferença maior Em relação ao Studio Finish Ou mesmo talvez pra ir numa festa Que você vai acabar transpirando mais O Pro Longwear vai fazer mais diferença Mas pro dia a dia Que dá pra retocar a maquiagem Pelo menos uma vez por dia Eu acho que ele dá muito mais Dá super conta no recado Ele também é mais fácil De retocar ao longo do dia Do que esse que precisa De um pincel pra retocar Bom, quanto a embalagem A embalagem do Studio Finish É normalzinha Pequenininha Fácil de lavar na bolsa É resistente Às vezes Essa pelinha aqui de cima Ela sai Às vezes quando eu deixo cair no chão Bom, agora ela não quer sair Mas ela sai Mas ela encaixa de volta No lugar sem problema A embalagem do Pro Longwear Eu já falei pra vocês Que é o inferno E eu mostrei no vídeo Pra vocês também Enquanto eu tava aplicando Como não dá pra controlar A quantidade que sai E sai muito corretivo Saiu muito pra eu passar Em um olho só Mas é muito pra eu passar Nos dois olhos Mesmo se eu passar corretivo Em cada manchinha Que tiver no meu rosto Ainda vai sobrar E por isso mesmo que O... Apesar que os dois Terem o mesmo preço No Brasil é 89 reais Nos Estados Unidos é 17 dólares Os dois tem o mesmo preço Mas o Studio Finish Tá me rendendo muito mais Eu tenho ele Há um ano e meio Usei ele todo dia O ano passado Usei ele esse ano também Todo dia até março Mais ou menos Foi quando chegou O meu kit da Benefit Que eu comecei a usar Outro corretivo E ó Ele tá fundinho Mas não apareceu fundo Nada também Tem muito dele ainda pra usar Já o Pro Longwear Que eu só usei Em ocasiões especiais E mais pra festa Não uso no dia a dia De jeito nenhum Eu devo ter usado ele Até agora umas 10 vezes Mais ou menos Olha o nível que ele já tá Ele vai render muito menos E a culpa disso É da embalagem Não é dele Porque o produto é bom Você precisa de pouco produto Pra usar Nos dois olhos Mas Por outro lado Ele Você não consegue controlar A quantidade que sai do produto Vai sair sempre aquele monte Toda vez que você for usar E Eu acho que até dá pra desrosquear Não Eu nunca tentei desrosquear Talvez dê Mas eu nunca tentei Porque essas embalagens São feitas pra não entrar ar nela Pro produto não ficar em contato Com oxigênio toda hora Geralmente produtos com embalagem assim Quer dizer que ele não pode Ficar muito em contato com oxigênio Porque ele oxida Dá uma mudada da cor Então Eu não quis arriscar Tentar abrir essa embalagem Pra pegar sempre A quantidade que eu preciso Então tipo Acabou Só que Essa era o pump O problema é o pump Se eles mudassem esse pump Esse corretivo seria muito Muito bom Então concluindo Os dois são corretivos Muito bons Custam o mesmo preço Os dois tem coberturas Muito boas na hora O Pro Longwear Ele acaba durando Um pouco mais E ele dá uma cobertura Um pouco mais natural Do que o Studio Finish Que dá uma cobertura Um pouquinho mais pesada E que não dura tanto tempo Mas a diferença é pouca O Pro Longwear Assim Eu gosto dele mais pra usar em festas Tudo porque ele dá uma cobertura Mais natural Que dura mais tempo E eu gosto do Studio Finish Mais pro dia a dia Porque o resultado É muito muito parecido Mas é muito mais prático De aplicar E de reaplicar Se eu precisar Agora Esse corretivo Studio Finish Eu vou comprar ele Pro resto da minha vida Enquanto eu não achar Um corretivo melhor do que ele Porque ele é o meu favorito Pro dia a dia Pro Longwear Ele seria o corretivo ideal Pra festas O que eu compraria de novo Também sempre Se não fosse Pra essa maldita embalagem Já que a MAC Mudar a embalagem Desse corretivo Eu compro ele de novo Mas até lá É um desperdício de dinheiro Porque você perde Muito produto Daria pra usar em 3 pessoas Fácil Cada pump Que sai disso daqui E não dá pra controlar A quantidade Então É um desperdício de dinheiro E apesar dele ser muito bom Eu não compraria ele de novo Se você quer comprar uma vez Pra experimentar Tudo Os dois valem muito a pena Se você tá procurando Um corretivo pro dia a dia Esse Corretivo pra festa Pra noite Esse E daí você julga Por si mesma Se você acha Que a qualidade Desse produto Vale todo o desperdício Que ele tem Eu acho que não Só uma coisa que faltou É falar onde você pode comprar Em São Paulo Tem lojas físicas da MAC Em vários shoppings É só pesquisar Tem no shopping Iguatemi Que eu sei Shopping Morumbi Tem várias lojas Mas se você não mora em São Paulo Mora num lugar de São Paulo Onde não vende Vende no site da Sephora Aliás no site da SACS Que é SACS barra Sephora E eles entregam em todo o país E é o mesmíssimo preço Nas lojas físicas da MAC E se você quer fazer Uma compra internacional Eu sei que vende na Brigitte Boutique Vende no Morangão Alguns produtos Que às vezes vêm fora da caixinha Mas eu não conheço nem um site Que tenha um estoque Mesmo um site internacional Que tenha Por exemplo Todas as coleções atualizadas Da MAC Esses sites que eu sei Eles compram alguns produtos E põem na loja E os produtos acabam E eles não colocam de volta É um pouco na sorte O que vai ter lá Entendeu? Então na SACS Eu acho que é o lugar que Se você está procurando Um produto específico É o lugar que você vai Com mais segurança encontrar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Se inscreve no canal Ali embaixo Que essa semana Eu tenho vídeo todo dia Deixa nos comentários Se vocês já usaram Esses corretivos O que vocês acharam Ou se tem algum outro Corretivo que é favorito De vocês Que vocês acham Que eu devia experimentar Porque eu estou sempre A procura do corretivo ideal É uma coisa que Igual a Pipoca Tem o Passando Blush Que é o nome do blog dela Se eu fizesse o blog Seria Passando Corretivo Porque é A coisa que eu mais tenho Que eu mais sou fixada Então deixem aí Nos comentários Pra mim E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho